Vou tocar uma música que faz me lembrar muito o meu amigo velho lá em Araguaína, Juraci Machado, cabra rei forrozeiro que gosta de forró. E quando o filho dele nasceu, o Júnior, eu toquei na festa do nascimento do filho. Uns 15 anos de idade eu fiz também a festa dos 15 anos, toquei. E esses dias toquei a festa do casamento do meu sobrinho Júnior, É pra vocês meus amigos, é mais ou menos assim. TROPEI Vai partir de madrugada, não vê mais a sua madeira passada sair. TROPEI É muito longe a estrada, põe na frente a borrarada e amanhece o dia. É bem distante, tudo escapado a noite desce, o tropeiro não esquece do seu grande amor. E as estrelas do céu brilhando, um tropeiro gritando cheio de labor. TROPEI TROPEI É muito longe a estrada, põe na frente a borrarada e amanhece o dia. TROPEI 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 Vai partir de madrugada, não vê mais a sua madeira passada sair. TROPEI TROPEI É muito longe a estrada, põe na frente a borrarada e amanhece o dia. TROPEI 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL